Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje a gente vai... vamos debater o seguinte tema. Bolo Eng é lutador ou artista marcial? Então se liga aí. Vamos lá galera, Bolo Eng, artista marcial cujo nome de batismo é Yang Si, que é um ator especialista em artes marciais, tendo trabalhado do gênero de combate ao lado de Jean-Claude Van Damme e Bruce Lee. E quem não lembra dele como Chong Li, o grande dragão branco, e com a sua icônica frase, tijolo não revida. Além disso, o Bolo, ele é filho de um negociante local e nasceu nos subúrbios de Guangzhou. E quando jovem, o Bolo estudou com vários mestres de Kung Fu. Aprendeu acrobacia e começou seu treinamento com pesos. Eventualmente, se tornou campeão de levantamento de peso da China. E nos anos 60, o jovem foi a nado até Hong Kong. A nado. Sobreviveu dando aulas de musculação e artes marciais. Ganhou prêmios na área de musculação e fisicoturismo. Já na década de 70, ele conheceu o lendário Bruce Lee. E se tornou um de seus alunos em artes marciais. E foi nessa época que chamou a atenção do Sr. Rum Rum Shaw. Das organizações Shaw Brothers. E conseguiu vários papéis em filmes. Que o colocavam sempre como um vilão musculoso. Normalmente estrangeiro. Claro que quanto maior ele ficava fisicamente, maiores os papéis determinados para ele. E mais monstruosa sua presença nas telas se tornava. Ainda na Shaw Brothers, ele continuou desenvolvendo suas habilidades de artes marciais. Continuou treinamento. E em 1970, ganhou o título de Mr. Wrong Kong. E deixou a Shaw Brothers em 71. Já em 73, ele foi escolhido por Bruce Lee para ser o bolo. O melhor lutador do Barão das Drogas, Mestre Han. No clássico de Kung Fu, Enter the Dragon, Operação Dragão. Ele ficou satisfeito por ter ganhado este papel. E ter trabalhado uma vez ao lado de Bruce Lee. E achou essa experiência positiva. Vamos lá. Ele realmente, eles tinham ficado amigos, treinando juntos com o Kung Fu. O bolo ficou triste por não ter lutado com o Bruce Lee no filme. Mas isso nunca esteve nos planos da produção. Já o Bruce assegurou a bolo que ele iria matar no próximo filme. Que era o jogo da morte. Infelizmente, dez dias após essa incônica promessa. E a operação do Jogarão ser terminada. Bruce Lee acabou por falecer. E o bolo foi descrito injustamente na sinopse do filme como sendo o campeão sul-asiático de Karate Shotokan. Embora ele, humildemente, diga em termos de Kung Fu, ele não se comparava ao Bruce Lee. Ele estreou centenas de filmes de Kung Fu pelos anos 70 e 80. Quais ele desenvolveu a sua marca registrada. O estilo de lutar sem olhar. E era regularmente morto pelo personagem de Bruce Lee. Nessa época, foi o Wang Kim Long. Seu sucesso não veio até ele coestrelar como Chong Li em Um Grande Dragão Branco. O que é legal aqui, é que o Chong Li é um dos vilões de filmes de artes marciais mais icônicos de todos os tempos. Ao lado de Boika, também. Então, assim, teve que ter um imbatível dois, ou lutador. Para vir o outro vilão, vamos pôr assim, um antagonista. Que deixasse a sua marca como o Chong Li deixou. Para muitas pessoas, Bolo é a verdadeira estrela desse filme. Que marca com frases históricas como Muito bom, mas tijolo não revida. E você quebrou meu recorde, agora eu vou quebrar você. Como quebrei aquele seu amigo. E várias outras ainda. Foi vilão de confronto mortal. Onde, mais uma vez, foi derrotado por um policial estrelado pelo coreano, Britton Lee. E em Show Fighters e Show Fighters 2, Tiger Claus First. Ele fez também o Furlose Tiger, DC2000. O bolo teve a rara chance de ser um mocinho. E ele é o técnico da equipe de fisiculturistas da Federação Internacional de Taipei. E presidente da Associação de Proprietários de Academias de Hong Kong. Vamos lá. Bolo Wong é lutador ou artista marcial? Vamos lá. Para começar, o cara treinou várias artes marciais, todo mundo que aprende artes marciais tem que aprender lutando, ponto. Segundo, o cara deu valor ao seu físico, ao seu condicionamento físico, que esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o cara teve vivências marciais ali, como ele foi treinando com o próprio Bruce Lee. Isso dá um cartel, uma evolução maior a ele. Fora que ele nunca deixou de se cuidar, nunca deixou de dar valor ao seu físico. Então, por ter aprendido artes marciais voltadas à defesa, pessoal, ele poderia se dar bem na rua? Claro que se daria bem na rua. O cara bate mesmo, o cara é casca grossa, sim. É um artista marcial, um lutador icônico, sem dúvida. O cara manda bem. Esse vídeo te amou de você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos. Como eu costumo dizer, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.